Mas, moço, mostra aí o maior mob do Minecraft, galera. Seguinte, Mike, bota ele no chão. Cês nunca viram um mob tão grande quanto esse, Mike. Boa, bota ele do lado de algum prédio pra mostrar a comparação. Ele é maior que o prédio, ele é maior que o prédio. Bota, Mike, vamos lá. Vai, 3, 2, 1, vai dar até um lag. Foi. Travou meu Minecraft, mas calma. Olha isso. Fala, galera. Aqui em Fale é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Mod Showcase. Junto com o moço, Mike. Fala, galera. Aqui é o moço, Mike, junto com o Peck. E, moço, no vídeo de hoje a gente vai fazer Showcase de um mod incrível. Lembra muito o Orespawn e esse mod, Mike, tem o maior mob de todos na história do Minecraft. Provavelmente, pelo menos, é isso que vários e várias pessoas que já mostraram esse mod dizem. E, provavelmente, muita gente que conhece esse mod também fala, Mike. Não sei se é real, mas, assim, tá aí o subtítulo que esse mod tem. Mas qual que é o nome dele, moço? Galera, o nome desse mod é Mythical Creatures, Criaturas Místicas, né, moço? Porque esse mod é bem legal, moço, que adiciona esse bichão que cê falou aí. Ele é seis vezes, ou até mais, vezes maior que o Mobzilla, moço. Exatamente, galera. Infelizmente, eu acho que esse mod foi abandonado no sentido de que ele não é produzido mais. Ou não é atualizado mais. A gente tá jogando a versão 1.6.4, ok? E ele é um mod que tem aquela sigla WIP, que a gente já falou várias vezes, que significa Work in Progress. Ou seja, estamos trabalhando ele no mod, estamos fazendo ele ainda. Porque não tá mais, não, hein? Sim, e eu acho que não tá mais porque, enfim, tá na versão 1.3.4, não tem atualizações novas, não tem nada novo nos últimos meses. Infelizmente, eu acho que o cara que tá fazendo abandonou. Mas aqui na descrição do vídeo, você pode fazer download desse mod, instalar ele no seu Minecraft e também conferir a playlist com os mods de hoje, né, moço? Lembrando também que hoje a gente tem um episódio de Shumelabs às três da tarde, né, moço? E The Escape está ao meio-dia. Sim, galera. Então é isso. Vamos começar a mostrar os mods aqui, porque o cara tá doido, hein? Vamos lá, cara. Vamos começar pelos mods, né? Que é o legal do mod. Sim, mas antes a gente falar, também tem as armaduras, né, galera? Vocês podem ver que a gente tem uma armadura bem louca, vamos ver o que ela faz diferente, Mike? A minha armadura tem alguma coisa diferente? Pô, vamos ver. A sua outra é uma maçã. É, então, a minha tem Extreme Reach, ou seja, ela pega e acerta bichos com uma distância gigantesca, Mike. Vamos supor, ó. E ela dá 1.750 de damage. Olha isso! Você viu onde eu joguei a vaca? Olha aqui, ó. Olha a distância que eu tô, Mike. Buf! Olha! Por que você não testa isso aqui, então, ó? Vamos ver, então. O que você quer que eu teste essa minha espada? O que é isso, Mike? Nossa, é uma aranha, hein? Caraca, olha que aranha gigante. Nossa, essa espada é forte mesmo, hein? Pode colocar outro? Antes de você colocar outro, galera. Eu não tô utilizando o Damage Indicators, aquele mod que mostra qual é a vida dos bichos, porque, infelizmente, os bichos não possuem uma vida muito alta, já que é um mod que tava ainda em trabalho, muitas das coisas ainda não estavam finalizadas. Mas, mesmo assim, a gente vai instalar e mostrar os mobs que tem, tipo, ó, se a gente for mostrar aqui na página, milhares e milhares de mobs, galera, são vários e vários. E, sinceramente, esse mod é épico, moço. Mas vai começar a mostrar aí. Vai spawnando, galera. Vou começar. Eu tenho um mod chamado Apple Jack, Maçã Jack. Exatamente. Com esse Apple Jack, Mike? O que é isso? É um pônei que você... Mata esse trem? Não, Mike. A gente não mata ele, sabe por quê? A gente consegue fazer ela virar nossa amiguinha, ó. Se a gente pegar esse aqui, ó... Eu não sei qual desses aqui é. A que é o Apple Jack, Kuti e Mark. A gente consegue fazer e dar pra ela, ó. E ela vira nossa amiguinha, mano. Deixa eu subir em cima dela? Eu não sei. Então, eu tenho que... Nossa, ela corre muito rápido. Nossa, que bizarro esse som, hein? Né? Ela fala com a gente e ela vira minha amiguinha aqui. Mas eu vou matar ela porque eu não quero que ela vire minha amiguinha. Nossa. Não gostei desse trem, não. Ela voa muito longe. É como se fosse um pônei que vai ajudar você. Da hora, né? Ó, vamos colocar outros mobs que estão Leviatã. Leviatã é na água, né? Por quê? Leviatã é o demônio dos mares. Sério? Sim, pô. Nossa, então spawna que eu quero... Tô curioso pra ver isso aí. Vou colocar aqui, hein? Nossa, olha que da hora. Que que é isso? É um mob, Mike. Olha que massa. Vamos tentar matar ele. Nossa, e ele não morre. Caraca é forte, hein? Ele é forte, hein? Caramba. E catra, hein? Aí, ó. Matei em quatro hits. E ele dropa muito item. É um mob, Mike. Me lembra muito Orispawn. Você já percebeu isso? Não, é praticamente... Eu acho que é basear Orispawn, moço. E que, moço, tem o mob marinho. Que, na minha opinião, é o mais legal que eu já vi na minha vida. Pode colocar? Pode. Não, tem que ir do outro lado. Não, nem vou colocar ele, ó. Na verdade, tá ali, hein? Tem o siriqueijo, galera. Tô brincando. É um caranguejo gigantesco, galera. O legal que ele faz um barulho muito legal quando ele ataca alguém, Mike. Você quer mostrar e dar um exemplo? Não, melhor eu, né, ou não? Melhor eu ser que essa armadura é melhor, hein? É, então, mas será que a minha armadura protege mesmo, galera? Acho que protege mesmo. Vamos lá. Então, game mode zero. Olha só tanto de HP que eu tenho de vida. E ele dá essas criqueras. Olha lá. Nossa. E ele bate com a mic meio louco. Rapaz, jogou o lume assim. É, ele bate com a mic muito forte. E, olha, além disso, Mike, essa armadura que eu tô usando do Applejack me deixa com várias e várias barras de vida, galera. É um mob. É um mod, não. Um mod muito legal. Vamos botar um game mode zero, um de novo aqui porque ninguém quer morrer. E olha aqui, o que é isso, Mike, que você tá fazendo? Você viu que seu poder aqui soltou? Mataram estranho. Nossa. Onde é que eu soltei? Nossa, eu solto um poder minha, minha. Olha. Se espada aqui, solta um poder diferente. Olha aqui, soltam umas coisas diferentes que vão atrás, galera. Cada espada tem um poder diferente. Não, é muito louco. Ah, esse aqui é meio que mata os mobs, esse negócio. Nossa. Vamos ver se eu tenho um poder diferente de uma espada. Não, tem não. Mas, bom, esse mob é muito forte. Olha isso, que doido. Nossa, doidaça. Olha aí, ele vai voando, hein. Morreu, galera. Olha que da hora quando ele morre. Ele solta um monte de itens igual a respawn faz. Realmente, o cara se... Ele se... Se... Ou a respawn é o botão disso aqui, né? Ninguém sabe o dato do respawn com isso aqui, né? Tem que ver também. Tem que ver isso aí também. Mas, moço, vamos lá. Então, spawna um monte de mob aí. Vamos mostrando, então, vários e várias. Ó, o Hydra. Vamos spawnar o Hydra. Meu Deus. Olha o Hydra, galera. O tamanho desse mob. Caraca. Caraca. O que mata um boi nesse? Peraí, deixa eu pegar uma espada fortona aqui. É a mais forte que eu já vi aqui. Deixa eu ver aqui. O que é a mais forte que eu já vi? É o Alicorn mesmo que eu peguei. Caraca, hein. É, vamos matar essa Hydra, galera. Que ela gospe fogo que nem maluco. Olha isso, Mike. Eu dou um hit nela. Nossa. Ela sai voando. Olha isso. Tanto de fireball que ela dropa, galera. Tanto de fireball. Rebate, rebate, rebate. Nossa, mas aqui ela vai explodir a cidade inteira. Senhor. Mata, você tem que matar. Tem que matar. Pode deixar vivo. Não sei, não. Galera, esse mod, ele pega... Ah, ainda bem que choveu. Que daí vai apagar o fogo, né. Mas, enfim. Esse mod, galera, ele pega, tipo... Aquela grandeza do Alerspawn, triplica por três e solta na sua tela e fala assim... Tó! Né? Tó! Tó! Tó a destruição. Meu Deus, esse bicho tá arrebentando tudo aqui. É como... O bom é que ele não destrói os blocos que nem, tipo, o Mobzilla que fica criando aquele terreno plano de volta dele, que é chato. Pizarro, hein. É, mas vamos deixar esse mod por aí, Mike. Não tem como matar ele, não, hein. Eu vou lá pro Broke War pra mostrar os negócios. Deixa eu ver. Tem um bicho chamado Manticore. Esse aqui tem no Marspawn, não tem? Deixa eu ver. Eu acho que sim. Deve ser uma... Uma... Tipo, uma minhoca gigante. Vou tirar a chuva aqui, galera. Deixar esse aí, pra ficar tranquilo de boa. E ela tem quatro cabeças, hein. Vamos deixar esse bicho ficar aí de boa. Nossa, legal que tu dá pra ver ela de longe, hein. Alguns mobs não dão, hein, galera. Verdade. Tipo, do King Kong mesmo. Você só vê ele de pertinho. É, aqui você consegue vê-la bem de longe. Lembrando, galera, que provavelmente teremos dois vídeos pra mostrar todas as coisas desse mob, desse mod. Mas aí que a gente vai já mostrar qual é o maior mob de todos, né, moço? Vamos mostrar essa aí, essa minhoca. Eu acho que é o minhoca. Esse aqui é o Manticore. Ah, não, não é não. Nossa. Olha que bizarro. É aquele bicho que, tipo, tem cabeça de dragão, rabo de cobra e... Parece um leão. E asas. Nossa, eu soltei ele pra longe. Nossa. Devolvi ele na beleza. Desapareceu. Mostra mais um. Vai, pode pôr mais um. Windeagle. Mike chegou a travar meu jogo. Putz, salam, miséria. Esse mob está ferrando, Mike, olha o chão. Que que é isso? Não aconteceu nada. Tá brigando com... Tá brigando, moço. Você tá brigando com outro bicho. Vai lá. Tá brigando com a Hydra? Impossível. Que da hora, galera. Caraca, olha isso. Eu não sei qual a parte mais épica do vídeo. Eu não sei decidir qual a parte mais épica do vídeo. Eu também não sei não. Olha isso. Galera, esse mod é um mod... Pô, eu juro pra você. Eu tô... Olha isso, Mike. Olha o tanto de cananguejo que spawnou aqui. Eles spawnam os cananguejos? Acho que sim. Caraca, Mike. Rapaz, que da hora, moço. Olha esse aqui. Ele congelou o chão inteiro, galera. E ele tá lutando lá mais pra essa... Olha isso. Ele tá lutando ali. Ele tá voando muito alto. E ele tá lutando pelo jeito com a Hydra, hein? Se ele não matou ainda ela. Caraca, que da hora, moço. Ele lembra o The Queen. O The Queen, mas pelo jeito, ele me parece bem mais destruidor. Ainda mais... É, mais destruidor mesmo, hein? Ainda mais com o fato de que... Olha, ele tá caindo um monte de raio. Esse aqui ele fez em um segundo. Ele fez esse aqui em um segundo. Meu Deus. Não, olha a destruição que ele causou em um segundo. Realmente, moço. Vamos continuar, então, botando mais um mob, galera. Bota aí, Mike. Vem cá, vamos mostrar. Sim, galera. Eu não esperava que esse mob era tão bom assim não, hein? Nem eu. É bom demais. Né? Nossa, galera. A gente até não mostrou o maior, Mike. Mostra mais um que você considera que acha grande. E daí... Vem pra cá. Você tá vendo pra cá? Eu tô indo pra ele. Tô indo pra ele. Vou dar a TP de cima. Eu tô te vendo. Ok, eu tenho que botar a interação do mapa de volta pro Farper. Que tá bugando. Às vezes só tem mais um Siri que deu spawn ali. Isso aí é meio aleatório. Tá vendo aqui? Deixa eu ver. Aqui é o mapa. Cima dobrou. Cima dobrou. Ó, vou colocar um aqui chamado Spawn Mavis. Eita. É uma mulher. Ah, Mavis é do filme do Hotel Transylvania. É a filha do Drácula. Sério? Sim. Eu vi esse filme hoje, galera. Que coincidência, hein? Morre, véi. Morre, véi. Vamos ver. Mais uma. Tem mais uma? Ah, nem. Eu tenho um Pratipres. Eita, parece um bichinho pequenininho que sai voando uma mosca, né? Tem mais um? E o Timberwolf. Nossa, que legal, hein? Nossa, que legal, hein? Caraca, galera. Esse mob, olha só, ele... Ah, Timberwolf, entendeu? O Timber significa made... Como que chama? É, lenhador. E ele dropa madeira quando ele morre. Opa, mais um unicórnio. E esse unicórnio é louco, ele solta os poderzinhos, Mike. Você pode ver, ó? Ó, tem o que parece interessante. É a Fênix, hein? Pode colocar ela? Pode. Olha, a Fênix é bem legal. Vamos chutar ela pra fora de novo. Bonita ela. É meio simplesinha, né? Deixa eu ver. Spawn Top Guy. Top Guy é o cara durão. Olha aqui, esse hit-pack, galera. Nossa, a Fênix matou ele em um hit, hein? Nossa, hein? Ei, Fênix, estragou com a graça, hein, Fênix. Vai embora daí, hein? Olha só, Fênix tá lutando ali no meio. Mas, moço, vai, spara mais um. Coca-Trike. Coca-Trike. Olha que da hora. Olha, você é uma galinha. Nossa, ele morreu, hein? Quem tá matando ele tão rápido assim? Não sou eu. Deixa eu ver outro. Que legal. Tem um Tricomagic. Nossa, que é aquele que eu soltei? É, aquele que você soltou quando você bate. Iron Will. Nossa, ele é bem forte, galera. Ele parece um touro. Eu acho que ele é de algum desenho nada. E vamos botar pra brigar com isso aqui? Tá brigando? Meu Deus. O touro pegou fogo. O que que tá acontecendo aqui, mano? Quem ganhou? Eu acho que a vida... Depois eu quero ver o que aconteceu com a destruição lá, hein? Porque eu quero localizar o que que aconteceu. Tá uma loucura, Mike. Mas, seguinte, galera. Pra gente finalizar a primeira parte do Mod Showcase desse mod. Existem vários outros animais que a gente pode mostrar. Como a gente mostrou, são vários e vários outros. Vamos spawnar, Mike. O rei. Vou mostrar o Cabrizilla antes que eu quero... Ah, não. O Cabrizilla é esse aqui que a gente mostrou? Isso aí? Além... Tem outro Zilla que eu queria mostrar. Vou até agora. Vamos fazer esse bicho de descer aqui? Só ver esse aqui, ó. Nossa. Desceu o meme, hein? Desceu com tudo, hein? Mas, moço, mostra aí o maior mob do Minecraft, galera. Seguinte, Mike. Bota ele no chão. Cês nunca viram um mob tão grande quanto esse, Mike. Boa. Bota ele do lado de algum prédio pra mostrar a comparação. Ele é maior que esse prédio. Ele é maior que o prédio. Ele é maior que o prédio. Bota, Mike. Vamos lá. Vai. 3, 2, 1. Vai dar até um lag. Foi. Travou meu Minecraft. Mas, calma. Olha isso. Isso. Calma aí, galera. Isso aqui é só a perna dele. Olha o tamanho. Nossa. Morreu. Morreu. Bota mais um. Pera aí. O que tá acontecendo aqui? Bota mais um. É que esse bicho, ele tem pouca vida, se não me engano. Ó, qualquer outro. Olha isso, galera. Eu não consigo olhar pra ele porque senão buga meu negócio. Tem que ir pra trás, Mike. Olha o tamanho desse mob, Mike. Caraca. O nome dele é Ursa Major. Eu acho que significa Ursa Maior. Que parece uma constelação que ele lembra. Ele é uma estrela. Uma das maiores estrelas do universo. E olha. Já encontradas, né? Ah, é. Caramba. E ele morreu em um hit. Ele tem a vida baixa, infelizmente. E ele morre bem fácil. Mas ele é um mob extremamente grande, galera. Eu acho que ele deu umas 2, 3 vezes o tamanho do Brovilla aqui nesse prédio, hein? Caramba, hein? E ele é 6 ou 7 vezes maior que o Mobzilla, galera. Tipo, em questão de todo o tamanho dele, assim, bem grande mesmo, hein? Bem legal. Não, é muito louco. Eu acho que, na verdade, os principais bichos que a gente poderia mostrar, a gente já mostrou. Tem alguns outros, tipo, que a gente acabou nem tocando no assunto. Vamos supor, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente. Tem o King Bowser 9000, que eu acho que a gente não mostrou. Que é esse bichinho meio doido, parece o Bowser. Tem um urso que é bem grande. Nossa! E o urso morreu. Deu um tapa, você viu? Eu vi. Tem um crocodilo mais grande aqui. Esse é legal. Esse é da hora, né? Aquele crocodilo de Anna Jones. Verdade, hein? Bem grandão aqui. Ele vai cair no mar, ele vai morrer. Ui, ele foi... Ui, ele correu pro mar, você viu? Nossa, vai morder aqui o bicho. Olha aqui, ó. Vou spawnar ele aqui e ele vai correr pro mar. Olha que da hora, galera, ó. Spawnou aqui. Ele não correu não, hein? Ele ficou preso no prédio, hein? Dá um tapa ali pra ajudar. Nossa, eu ajudei até demais, hein? Olha lá. É, ajudou até demais. Mas, meu Deus, eu dei essa só aquele que deu uma corridinha até o mar. Mas tem vários outros aí. Mas os principais e maiores, galera, são esses que a gente mostrou no vídeo. Esse mod é muito legal. Se você gostou dele, vale. Dá um joinha em favorito pra ajudar na divulgação. E mostra pra seu amigo. Fala assim, ó. Você acha que o Mobzilla é grande? Você matou o Mobzilla? Já matou o The King e o The Queen? Ha! Eu acho que pra acabar, a gente deve spawnar o Indigo. Aquele bichão lá. Só pra arrebentar essas prédios e tudo, hein? Pode ser? Não, antes. Antes. Eu quero o Ursa Major. É um lugar que ele não vai morrer. Porque eu quero ficar apreciando o tamanho e a beleza dele. Sinceramente mesmo. Vou spawnar o Ursa Major. Eu acho que tá matando é eu. Você viu aqueles espíritos que eu assisti no vídeo? Isso tá me ajudando a matar os bichos sem eu fazer nada. Ah, entendi. Então não vem aqui perto. E olha, galera, o tamanho. Ai, o Ursa Major não pode ir pra uma direção certa e não ele some, ó. Mas olha o tamanho desse Mob, galera. Olha isso em comparação ali, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é um Mob grande, hein, moço. Mas é isso, né? É um Mob gigantesco, né? É gigantesco. Então é isso, moço. Tá me vendo aqui? Tô ganhando o Tp. Tô ganhando o Tp. Quer o DTP? Nossa. Você spawnou aquele gigantão? Esse aqui também é grande, hein? Nossa, ele tá lutando com o Siria, hein? Provavelmente ele vai chegando no Urso Maior agora. Ele vai vir pro Urso Maior e vai matar o Urso Maior em dois vídeos. Nossa, você spawnou outro, Hidra. Você vai explodir o servidor. Explodiu já. Eu explodi tudo, galera. Mas é isso, vídeo ficando por aqui. Espero que vocês gostaram desse mod aqui bem legal, galera. Eu fiquei maravilhado com esse mod. Muito bom. Não sei por que o cara desistiu. Deveria continuar, né? Se ele estiver vendo esse vídeo, coisa que eu acho que não vai ser possível, ele deveria continuar meio rabada, né? Né, ele deveria continuar. Continua aí, cara. Por nós. É isso por todos nós que eu gosto de Minecraft, porque... Por todos nós. Porque olha isso aqui. A cauda desse bicho é maior que, sei lá, mas... Olha isso, o pé desse bicho. Olha o tamanho do Minecraft, caraca. Olha o tamanho do pé desse animal. Olha esse aqui. Mata ele. Isso é bem louco, hein? Não consegui nem matar. Nem se eu não te mata. Mas é bem louco, né, moço? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. E tchau. Uh! Tchau. Uh! Uh!